A segurança feita na porta das escolas tem dado resultado no município de Linhares. Só que a descoberta do que vem sendo encontrado revela preocupações. Ontem, numa escola do bairro Interlagos, os guardas civis municipais encontraram esta droga enterrada no terreno da unidade de ensino. Como se não bastasse, um menor de 11 anos de idade foi encontrado com este simulacro de arma de fogo dentro da mochila dele. O secretário de Segurança da cidade, Dival Santana, confirmou os encontros, revelando como a guarda municipal ficou sabendo da existência da arma e da droga. Às vezes de denúncias chegaram até um aluno que dentro da sua mochila foi encontrado o simulacro. Isso tem ocorrido em outras ocasiões também. Isso, após a nossa montagem, a nossa rede de segurança escolar, tem melhorado bastante. Inclusive, nós temos até pego também drogas. Isso está sendo comum encontrarmos drogas, porque muitas vezes o traficante usa o estudante para fazer a venda de drogas. Então, nossos guardas municipais hoje, eles estão na rede escolar. Nós temos guardas justamente para a rede escolar, na entrada e na saída do colégio. Então, faz um trabalho muito bonito, juntamente também com a polícia militar, que também está dando um apoio muito grande em toda a rede escolar, tanto municipal como estadual. Para combater este grande mal, o secretário citou um trabalho feito pela polícia militar, que visa o resgate daqueles que já foram aliciados pelo crime e os que ainda não foram. Aquele programa ProERD, que estamos agora encerrando várias formaturas, que realmente tem que entrar em um resultado muito grande, que é a prevenção para resistência à droga. É um dos, eu diria para você, é um dos trabalhos mais bonitos que a polícia militar faz nos colégios. O colégio que ainda não recebeu o SPOERD deverá procurar o batalhão e fazer o requerimento, porque é um dos trabalhos perfeitos. É a prevenção, resistência à droga. Nós temos isso bastante, é uma luta constante, tanto de armas brancas, como simulacos, como já tivemos também com armas realmente feitas caseiras. Mas a droga também está dentro do colégio, é realmente uma tentação, porque o traficante usa o aluno para ele poder atrair. Qual a finalidade dele? Porque muitas vezes a primeira dosagem é de graça, para que depois aquele estudante sente a falta, aí ele vai procurar roubar coisa dentro de casa, ele vai vender objetos. Muitas vezes até a família está assumindo coisa dentro de casa. Então é que muitas vezes ele começa a vender objetos de dentro de casa da família para poder sustentar o vício. Mesmo com as alternativas de combate, o secretário disse que a situação é preocupante. Não se preocupa, não se preocupa. Eles muitas vezes, dentro da escola, muitas vezes eles vão lá e enterram, deixam enterrada, ou no pátio, ou no lote ao lado, que depois eles pulam o muro para apanhar. Então nos preocupa. Mas é uma luta constante, viu, Zé? Eu não diria que estamos enxugando gelo, não. Nós estamos fazendo um trabalho, é um trabalho árduo, um trabalho juntamente com o PROERD, com os professores, os diretores, e toda uma sociedade, nós vamos, pelo menos, se nós não vencermos, mas nós vamos inibir o crescimento. Para Edival, o recado deve ser dado diretamente aos pais, para que deem os ombros para os filhos, antes que os traficantes façam isso. Os senhores pais que estão nos ouvindo, dê o ombro aos seus filhos, para que o traficante dê o ombro para eles. Se os senhores pais não fizeram o dever de casa, dando o ombro ao amigo, conversando com seus filhos, o traficante irá dar. Foi o terceiro caso aqui na cidade de Linhares, de encontro de menor com arma simulacro, das verdadeiras armas. A polícia tem tirado de circulação os simulacros, mas foi a primeira vez que um deles foi encontrado dentro de uma escola pública municipal de Linhares. E assim, fora o Alzheimerres, depois... ... Obrigado.